Tu que dorme, levanta-se o dedo, desmorra-se e o índice de eliminar a palavra para você, desperta! Talvez você esteja com a união, mas pode mais pra lá, no seu futuro do coração, talvez esteja animado, talvez esteja voltado para acabar o seu futuro do coração, desperta! O inimigo quer que acabe, o inimigo quer que desvazie as missas, o inimigo quer que vocês fiquem lá nos unidos assistindo o coração, falar uma vontade de agarrar o mundo, né? E você esquecer da missa, irmã, desperta! Fique esperta! Fique esperta! São tranquilos, não precisam estar estranhos com o inimigo para nos tirar da presença de Deus! Para fazer com quem a gente desgosta a missa, desgosta com o coração, desgosta com a igreja Maria, desgosta com o coração...